E vamos de mais informações. Hoje, terça-feira, e é dia do nosso quadro de Olho no Bolso. A Secretaria de Planejamento do Estado, através da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais e Planejamento Participativo, divulgou os dados da pesquisa de cesta básica referente a agosto de 2024. Quem tem mais detalhes para a gente a respeito desses dados divulgados é o nosso economista, o Francisco Souza. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Piauí no Ar para falar de um assunto que é muito recorrente na vida e na mesa das pessoas. Existe um padrão de queda quando se fala em cesta básica aqui no Piauí? Como é que está essa história? Bom dia, Tracy. Bom dia para quem nos acompanha. Como você falou, é um tema recorrente, mas importante, porque o custo da cesta básica, os alimentos que todos nós consumimos, tem impacto, esse custo tem impacto direto na nossa capacidade financeira e da forma que nós vamos utilizar o nosso salário durante o mês. Então é importante esse acompanhamento todo mês para se avaliar se esse custo está aumentando, está reduzindo e quais são os desdobramentos disso sobre a renda das pessoas, principalmente do assalariado. Nós já temos a nossa primeira verdade. Nós já temos a nossa primeira pergunta com a nossa cartela aí no ar. A redução no preço da cesta básica tem sido observada só em Teresina ou é um reflexo do resultado do custo em todo o país? Então, no caso do custo dessa cesta básica que é divulgado pelo Diese, a nível de Brasil e várias capitais, e no caso aqui em Teresina, a CEPLAN, através da Superintendência de Estudos Econômicos. E os dados que foram divulgados recentemente mostram que muitos produtos, cada estado tem suas particularidades, tem a sua renda per capita ou é produtor de alguma coisa, mas de uma forma geral existe uma tendência a nível nacional que foi observado em alguns produtos, uma redução nos seus preços e isso chega aqui também ao Piauí. Por exemplo, nós temos a questão do tomate, da cenoura e diversos outros itens, o café, o óleo de soja, o arroz. Então, esse comportamento de preço a nível de Brasil se reflete aqui no Piauí também e, claro, como eu disse, só a questão do arroz, a maior parte do arroz consumido no Brasil é produzido no Rio Grande do Sul. O custo de logística para transportar para o Piauí é diferente de um custo de logística para transportar para São Paulo. Então, tem todas essas questões que impactam ali alguma diferença entre um estado e outro, mas de uma forma geral, esse cenário de redução de custos é a nível de Brasil e quando aumenta, geralmente é a nível de Brasil também. Sobre essa situação ainda dentro dessa pergunta, a gente tem uma outra cartela para ficar mais claro para o nosso telespectador que acompanha a nossa programação, né? Isso, doutor, na tela para quem está aqui acompanhando a TV Antena 10. O que mostra essa cartela em específico? A questão dos preços dos itens que compõem aí a cesta básica, conforme o que foi pesquisado e divulgado pelo relatório do mês de agosto da CEPLAN, da Fundação CEPRO, mostra essa variação de preços, onde aumentou mais e o que reduziu mais. Então, nós temos aí no caso, por exemplo, a carne. A carne aumentou um pouquinho. Quem vai ao supermercado, claro que tem os dias de promoção, que principalmente o assalariado muitas vezes aproveita para comprar mais em conta, mas de uma forma geral, teve essa variação no preço da carne, no preço da farinha, o café, o seu preço está bem amargo, então precisa de mais açúcar e de mais dinheiro para poder conseguir, o consumidor deve ter observado nos últimos meses essa variação no preço do café. E frutas, verduras, hortaliças, no caso tomate. Tomate a gente observou que teve uma redução significativa no seu preço. A manteiga, o leite, então alguns itens aumentaram de preço, outros, no caso, reduziram e, de uma forma geral, quando se soma tudo isso e chega-se a uma média, houve uma redução no preço da cesta básica aqui em Teresina. Então, existe algum fenômeno chamado de compensação, ou supera a compensação por isso essa redução, enquanto que um produto sobe, o café sobe, por exemplo, o leite cai. Então, consegue... É, termina às vezes tendo essa ajuda, porque aí quando todos subirem, aí vai dar um índice, um custo maior. Mas alguns sobem, alguns reduzem, aí essa é a diferença entre o que aumentou e o que reduziu. No caso, nesse mês de agosto, o levantamento chegou ao índice que houve uma redução no preço da cesta básica em Teresina. A gente espera essa redução para o próximo mês, só que tem altas temperaturas e queimadas, e isso está influenciando também nos produtos. Então, o bom seria o ideal se tivéssemos uma cesta básica sempre com o seu custo, pequeno, porque custo pequeno, o trabalhador consegue comprar mais alimentos, consegue, e o alimento é fundamental para a sua subsistência, que impacta na sua saúde, e sobrar um dinheiro para pagar outras despesas. A partir do momento que temos uma cesta básica mais cara, e a questão climática, ontem mesmo o INPE divulgou imagens do Brasil todo coberto de fumaça, a partir do momento que o clima está totalmente, temperaturas elevadas, afeta a produção, queimadas, queimadas, queima a produção, o custo para produzir o bovino, o suíno, o caprino. Então, todos os itens que fazem parte da cesta básica estão tendo reflexos no contexto da sua produção, e, obviamente, a quantidade ofertada e o seu preço final consumidor. Então, em alguns itens, provavelmente, aí entra a especulação também, como é essa questão da especulação, mas alguns itens podem ter alteração de preço em decorrência dessas questões climáticas que estão acontecendo atualmente no Brasil. Doutor, eu dei uma pesquisada, eu vi que o açúcar, feijão, carnes, tudo isso aí para o próximo mês, já para esse mês, já é um aumento considerável. É, nós temos, como esses itens, carne, que você falou, o feijão, o arroz, o açúcar. Por exemplo, teve a questão de queimadas lá em São Paulo, que atingiu áreas que são plantadas com cana-de-açúcar. Então, as queimadas estão afetando não só a nossa saúde, mas afetando também a economia, isso é fato. É um efeito cascata de todos, praticamente, os segmentos produtivos a produção da soja, do milho, que são fundamentais para a produção de diversos alimentos, como para a alimentação de animais, e aí impacta no custo de produção. O plantio da próxima safra da soja já está atrasado. Então, diversas safras, por exemplo, tomate está barato, por quê? Porque está tendo, com relação às altas temperaturas, o tomate está amadurecendo mais rápido, então estão colhendo. Então, ou vai afetar, para ser favorável a oferta de algum produto, mas, de uma forma geral, vai afetar a quantidade produzida ou a não produção. E isso, infelizmente, impacta no custo dos itens que compõem a alimentação, que compõem a cesta básica do trabalhador. É, infelizmente. Continuar a nossa última cartela, para o nosso telespectador, o que essa redução implica na prática, para o custo de vida do trabalhador, quando se fala, né, dessa margem consecutiva que a gente vem acompanhando até o mês de agosto, desse assunto que a gente estava tratando. Então, a questão dos dados, até agora, divulgados no ano de 2000, em 24, demonstra uma queda no custo da cesta básica. Isso é muito importante. É uma alegria, né, a gente vê, com relação à questão do custo da alimentação, ter uma redução. Porque, como eu disse, o trabalhador tem capacidade de comprar mais os seus alimentos, tem capacidade, ao gastar menos com alimentos, sobra algum dinheiro para pagar alguma outra despesa. Então, é ideal, né, muito bom quando o custo da cesta básica cai. Isso reflete diretamente na economia e na capacidade de compra das pessoas. No mais, é se organizar para os próximos meses, já tendo essa provisão de uma alta, a partir de agora, né? É, vamos torcer para que, como o clima anda muito oscilando, se aparecesse chuva em algumas regiões do Brasil, para apagar esses incêndios, para ajudar a produção. Porque a gente tem que pensar no hoje e no amanhã. E é importante que, pensando no hoje e no amanhã, tanto nessa questão do custo da nossa vida, em pesquisar, pesquisar os itens da cesta básica, né, ver os dias que tem promoção, para conseguir economizar mais um pouco. E, em um contexto geral, que se mude também os comportamentos, as atitudes de todos, quanto à questão da preservação do meio ambiente. Porque a preservação do meio ambiente não é meramente ter um rio bonito, árvores verdes, impacta na economia, impacta na nossa capacidade de poder comprar. E isso tudo tem relação direta. Tá aí. Doutor, muito obrigada, mais uma vez, né, pelo nosso quadro de olho no bolso. Fico muito feliz de trazer essa informação para o nosso telespectador explicar, né, estar no dia a dia das pessoas. E as pessoas precisam, né, ter esse comportamento financeiro, entender realmente como funciona a economia. Você é sempre bem-vindo na próxima segunda-feira, na próxima terça-feira, tem mais aqui de olho no bolso. Obrigada. Agradecemos. E lembrando que vai constar lá nas nossas plataformas, combinado? Esse foi o nosso de olho no bolso de hoje.